Fala galerinha do canal, aqui estou mais uma vez com um Ace 4 e agora vou ensinar a vocês É como fazer um hard reset, um reset forçado na verdade, para remover senha, remover alguns bugs do aparelho Mas provavelmente dito, serve mais para tirar a senha do aparelho Como vocês viram, estão vendo o aparelho aqui, está com a senha Caso você esqueça ou ache um celular e por acaso na rua Esse método que eu vou ensinar a partir de agora é como remover a senha do aparelho E apagar todos os arquivos Aconselho a você fazer um backup antes no aparelho, para que não perca nada Mas caso tenha esquecido, então sinto informar que você perdeu todos os seus arquivos do aparelho É, então vamos ao procedimento Faço um desligo o aparelho O Power O volume para cima é o Home mais o Power Assim que o aparelho ligar, solta o Power e continua pressionando o Home e o volume para cima Segura por alguns segundos até aparecer o boneco do Android Assim que aparecer, depois de alguns segundos, vocês soltam todos ao mesmo tempo que eu fiz E navega, aqui não funciona o Toxin, navega com o volume para cima e para baixo E vem aqui ó, WebDate Factor Reset, onde tem esse aqui ó WebDate Factor Reset, seleciona com o Power E depois com o volume para baixo, vocês vão, Yes Delete User Data Seleciona novamente com o Power Aí eu vou apagar todos os arquivos do aparelho e remover a senha Aqui o formato em Data Espera alguns minutos Aliás, segundos E vai terminar Depois vem aqui ó, para apagar o caixa do aparelho Para resetar total Para ficar sem nada, como veio de fábrica mesmo o aparelho Após isso ó, vem e pressiona novamente o Home Que é o Reboot Sinal Primeiro lá de cima, Reboot Sinal Aperta o Power E aí o aparelho vai reiniciar Senha a senha Como tivesse vindo da loja de fábrica, novo E aí é só esperar ele reiniciar Demora alguns minutos, como é a primeira vez, mas Não tem perigo algum, o aparelho vai estar novo E aí ele está reiniciando E aí é isso aí galerinha Agora ele vai reiniciar normal, não precisa fazer mais nada É só configurar aquele método bem simples E aí ele está o aparelho Vai demorar alguns minutinhos, como eu disse, mas É só esperar E quem gostou aí, deixa o like Deixe qualquer dúvida que eu deixo nos comentários Se inscreve aí no canal Compartilha os vídeos, que vai ajudar bastante Valeu